É pessoal, o final de ano chegou, e é engraçado também, não sei se vocês têm essa sensação, de que parece que tudo passou tão rápido. Mas sabe, alguns meses pareciam que demorava uma eternidade para acabar. E você já sabe, como de costume aqui no canal, separamos uma lista recheada com as melhores opções de headset que acreditamos aqui serem muito boas para você finalmente fazer aquele upgrade de respeito nesse final de 2023. Ah, eu sei, não precisa ficar chateado ali se algum modelo de headset que você está querendo comprar não aparece por aqui. Já que estamos cientes aqui que existem também várias outras opções para você fazer upgrade. Mas assim, não tem como deixar tudo, senão ia ser um vídeo gigantesco. E com isso em mente, né, para ajudar vocês nessas questões mais amplas de upgrade, vamos adicionar aqui na descrição um plus de outras alternativas para você pegar também. Mas aqui no vídeo só vai aparecer as opções que a gente mais recomenda mesmo. Então não esquece depois de dar uma olhada aqui na descrição, só que assiste esse vídeo primeiro. Por isso, já senta o dedo aí no like, se inscreve aqui embaixo e sem mais delongas, bora pro vídeo aí. E agora, começando a minha lista aqui para vocês, um upgrade do Redragon Zeus. E eu tô falando do Zeus Pro, galera. Esse aqui é literalmente o Redragon Zeus, só que sem fio. Esse headset funciona via 2.4 GHz ou Bluetooth, tem um microfone removível, uma bateria que dura por volta de 20 horas e também tem um alcance legal. Falando um pouco mais sobre a qualidade sonora e o conforto do Zeus Pro, ele ainda carrega consigo muito do que os seus X entrega. As earpads e a headband tem uma espuma bem confortável e também o revestimento dela é de tecido. Isso evita descascar com o tempo e também deixa o respiro um pouco melhor na sua pele durante os usos mais em tempo. A fidelidade sonora do Zeus Pro é muito boa de fato e ela tem uma assinatura para o lado dos médios e agudos, que é muito bom para quem gosta de escutar passos dos inimigos e também traz graves bem presentes, mas não tão impactantes. Mas ainda assim, para você que gosta de uma música eletrônica, ele ajuda bastante. E como acontece basicamente todos os headsets wireless, o microfone dele é bom, só que deixa a desejar um pouquinho. Mesmo assim, ainda se encaixa muito bem para você conversar com seus amigos no Discord sem nenhum problema. E caso você queira ouvir um pouco do teste de microfone, vou deixar para vocês aqui nos cards o vídeo que a gente fez o review completinho. E ainda por cima, custa só R$390,00. Para um headset sem fio com todas essas características, eu tenho certeza que ele vai atender muita e muita gente. E cara, se você ainda quer um headset wireless ainda mais barato, tem o IREPRO, também da Redragon. Ele tem uma sonoridade um pouco mais puxada para os graves, que são ainda mais presentes e mais potentes, e ele fica na faixa dos R$250,00. Além da premissa dele ser um headset ultra leve e bem versátil. Só que agora, trazendo uma opção que eu sou muito fã, que se destaca muito ali na parte do software e ainda traz uma boa qualidade em geral, nós temos o Sound Blaster H6 da Creative. Eu acredito aí que muitos de vocês não fazem ideia de que marca é essa, mas tudo que vocês precisam saber sobre é que ela é uma especializada em equipamentos sonoros. Seja ali na parte de headphone, headset, soundbar, caixa de som, cara, tem muita coisa mesmo. Eu particularmente sou muito fã e uso lá em casa as placas de som. Beleza, tá? Só que falando especificamente do headset, ele tem ali as espumas macias que são revestidas em tecido e a sua força de clamping, pessoal, não aperta aqui as hastes dos meus óculos. Na questão do áudio, o H6, ele me passou uma experiência muito agradável, principalmente ali na parte dos médios e agudos. Além disso, é muito fácil ali de você identificar os pequenos detalhes nas músicas, quanto nas gameplays. E quando você quiser ali graves mais impactantes, é só dar uma ajustada ali dentro do software. E como eu tinha falado, né, é essa parte que ele brilha bastante, já que você tem total liberdade para selecionar vários presets preparados para vários games específicos, como também o Scout Mode. Que, resumindo rapidinho, ele coloca ali, né, sons distantes realmente que estão bem longe, como estivessem perto, tá, pessoal? Então, meio que você já vai estar preparado para qualquer situação de algum inimigo chegando de longe para perto de você. E isso aí, pessoal, dá muita vantagem mesmo para você jogar CS, Valorant ou qualquer Battle Royale. O que é bem legal porque acabou de lançar o Warzone novo, então, cara, eu mal posso esperar para testar esse software com a minha placa de som porque ela tem para usar com essa configuração. E, gente, eu consegui encontrar ele custando por volta de 400 reais e tá valendo muito a pena mesmo. Já que esse é um headset que geralmente deveria custar acima de 500 reais. O próximo headset da lista é o JBL Quantum 910. Cara, a JBL já fez vários headsets. O Quantum 910 é meio que um novo lançamento deles ali para cobrir a linha antiga. E eu tive a oportunidade de testar ele na BGS e, sério, eu posso dizer que, de fato, é um headset que vai agradar muita gente mesmo. No geral, ele é bem confortável, mas por ser sem fio e ter uma bateria interna, para mim, ele é um pouquinho mais pesado do que os convencionais. Só que o som dele é muito bem equalizado para quem gosta de jogar FPS, principalmente. Tem graves muito presentes e também bem potentes. E as suas earpads têm uma boa densidade e são revetidas em clorino. Mas o diferencial dele, de fato, é o software. Porque, além de muita opção de personalização e equalização, ele tem uma função de giroscópio. Então, ele meio que identifica o movimento da sua cabeça para simular o realismo do som. Então, você virou para a direita e você vai estar escutando o som que está aqui e o som vai continuar vindo dali. Só que, se você virar a cabeça para a esquerda, vai estar vindo por essa direção. Isso é bem diferente. E por um headset que custa por volta dos R$ 1.300, ele é uma opção bem completa para a categoria. Que, na minha opinião, acaba sendo ainda mais interessante do que o Astro A50 da Logitech. Só que assim, essa é a versão mais nova da JBL. Agora, eu quero ele do lado ali do mais novo A50X Lightspeed. Quem sabe, né? Aí já não começam umas mudanças, mas eu ainda acho que não. Só que, se você agora quer entrar meio que num segmento mais profissional ainda, assim como eu, eu tenho uma opção muito interessante que vai agradar o pessoal aí, que é extremamente exigente em todos os pontos do headset e quer escutar também os mínimos detalhes dos games e músicas. Que é o Epos H6. E sim, esse é outro headset que se chama H6. E só trazendo uma curiosidade, né? Para quem não está muito ligado, a Epos comprou faz um tempo ali a Sennheiser, pessoal. Que também é outra marca especializada nesse segmento de áudio. Esse modelo, basicamente, seria ali a evolução dos headsets da Sennheiser com o GSP 600 e 500. Só que agora trazendo melhorias no design, já que conta com microfone removível e um design ergonômico nas earcups que, particularmente, eu gosto bastante. Só que o legal mesmo desse modelo, além da incrível fidelidade sonora, é que também tem como escolher a versão que tem a concha aberta ou fechada. E, pessoal, esse é um fone que entrega uma fidelidade de áudio muito clara e sons cristalinos. Que facilita você pegar detalhes sutis em games e músicas que, cara, é algo surreal quando você está saindo de um headset de 500 reais e daí você parte para um de mil. E eu digo isso por experiência porque eu combinei, né, o meu GSP 500 com uma placa também da Cryft, que é a G6 e, cara, é algo incrível mesmo. Das opções que eu escolhi, essa aqui definitivamente é a melhor sem dúvidas, tá? Então, se você quiser dar aquele primeiro passo e talvez entrar nesse mundo audiófilo, cara, talvez essa opção seja interessante pra caramba. Ainda mais que eu consegui achar ele por volta dos mil reais em promoção. Já que ele fica meio que ali por volta de 1.300, tem vezes que está 1.600, então nessa promoção de mil, na minha opinião, está valendo muito a pena. Além disso, gente, eu recomendo sempre, né, caso você tenha um headset que tenha conexão P2 ou P3, equipar ela junto também com uma placa de som. Porque assim você consegue trazer um isolamento elétrico pro seu headset, né, não ter aquele ruído na parte do áudio, no microfone. Como também vai trazer o volume ideal, né, um volume bem potente e o som ideal que o seu headset deveria ter. E essa recomendação a gente pode falar por experiência própria porque, basicamente, todo mundo aqui do Pipoca usa uma placa de som. E só lembrando, o Apple's H6 está custando por volta de mil reais. E olha, galera, é difícil de você não ver um headset da Redragon nessa lista. Tô falando do GeoMeds, que é um headset que veio pra ser um bom competidor ali, bem presente no mercado. Já que pelo preço que esse headset se encontra, na faixa dos 190 reais, ele é um fone muito leve, tem um design moderno e um microfone que também é removível. Além dele também já vim com uma placa de som USB na caixa. O conforto desse carinha é muito bom, já que ele é bem leve. Fica ali por volta dos 205g. As earpads e as headbands são bem macias e revestidas de courinho. Então, além de ele não ficar apertando tanto na hora de usar, o headset em si é muito leve e você quase esquece que tá com ele. E o legal é que você consegue usar esse headset no PC, no console, no celular, já que ele é P3. Mas também dá pra você utilizar no PC, já que dentro da caixa vem ali junto com uma placa de som USB. Que cara, isso melhora bastante a qualidade sonora desse headset. Principalmente pra quem tem aquelas placas mães mais de entrada, vai sentir uma baita diferença. Além disso ser meio que um plus, sabe? Geralmente alguns headsets dessa mesma faixa não vem nem com adaptador de P2 pra P3. Ou P3 pra P2, dependendo do headset que você escolher. E falando sobre um pouco do microfone, que eu sei que é uma questão que muita gente pergunta. Ele também é bem legal e o som dele é linho. A qualidade sonora do Diomedes junto com a placa de som no PC fica muito boa. Porque os graves ficam divertidos, o som dá uma encorpada. Os agudos e os médios desempenham um bom papel. Tanto pra quem gosta de trabalhar, usar pra assistir filme, jogar. Então esse é um headset que eu diria que é pau pra toda obra. E o que agrada muita gente é que ele tá disponível em diferentes cores. Então eu gosto mesmo do roxo com branco. Eu acho que dá um aspecto bem legal pro setup. Mas você pode escolher o preto com vermelho, o rosê com branco, que também é uma opção muito bonita. E aquele todo rosa. Mas saindo aqui rapidinho do vídeo, você quer ganhar um PC Gamer de graça? Se sim, já acessa a Pipoca.tech porque a gente tá fazendo a premiação Pipoca Tech de 2023. Que pra quem não tá muito ligado, a gente faz todo final de ano pra você votar na sua marca favorita. Que é aquela que te trouxe a melhor experiência desse ano. E lembrando, não é a melhor marca, é a que te trouxe a melhor experiência. Seja na parte ali do RMA, suporte, dúvida, qualquer coisa que te trouxe uma boa experiência. E como a gente atingiu a meta de likes, eu vou dar spoiler aqui da próxima peça que a gente vai tá montando no setup. Que são as fãs SL120 dali ali. E gente, a gente vai colocar 9 fãs. Então aqui só de fã tem mais de mil reais. E pra dar spoiler da próxima peça, eu só vou mostrar se esse vídeo aqui bater 500 likes. Sim, 500 likes. Então deixa aí o seu like porque isso ajuda bastante a gente e o pessoal que tá dando suporte aqui das marcas pra gente montar esse setupzão. Não esquece de se inscrever também, tá? É isso aí, bora voltar pro vídeo. Só que agora pensando no pessoal que é bem mais exigente nas gameplays e busca um conforto excelente pra ficar horas no PC a fio sem se incomodar. Nós temos o Audio-Técnica ATH-GDL3. Que inclusive ali tem versão com a Earcup né, a concha aberta ou fechada. Mas aqui por preferência pessoal eu indico mais você pegar o modelo aberto. Já que traz uma sonoridade mais limpa e um palco sonoro mais amplo né. Que seria ali um surround mais natural. Ou seja, você consegue meio que escutar uma certa distância nas coisas que tá acontecendo aí nas gameplays e também música. E se caso você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu fiz um vídeo dedicado que você pode clicar no card aqui em cima, tá? Mas falando aqui do headset né, caso você goste de graves mais potentes e um isolamento acústico melhor pra ali amenizar os possíveis ruídos externos né. Pode pegar a versão fechada, tá? E um dos pontos em que esse fone aí se destaca pra caramba pessoal, é o peso dele que é muito leve mesmo. Que com certeza vai facilitar você ficar com ele por horas tranquilamente. E ele fica nessa faixa de 200g, o que é bem impressionante mesmo. Não só isso, a sua construção é de excelente qualidade e traz extras que eu sei que muita gente procura que é um microfone destacável. Só que falando do que realmente interessa aí pra muita gente, esse é um headset que traz uma sonoridade superior a nossa opção anterior. Trazendo ainda mais clareza em qualquer frequência, se destacando ali também nos médios e agudos. Ainda mais se você pegar a versão aberta. E a melhor maneira que eu consigo descrever um pouco mais a parte ali da fidelidade de áudio. É que você vai conseguir escutar vários detalhes né, de vários jogos aí e também das músicas. Que antes não apareciam com outros headsets que você poderia estar usando. E pra quem não sabe, a Audio Técnica também é uma especializada no segmento de áudio. E o motivo dele estar nessa lista aqui é porque eu consegui encontrar ele por volta ali dos 699 reais. Então tá valendo muito a pena. Já que esse é um headset que deveria custar por volta de mil. E é basicamente isso pessoal. Essa aí é a nossa lista de recomendações de headset que tá valendo muito a pena mesmo pra você pegar nesse final de ano. E eu sei, se caso não apareceu a sua opção que você tá querendo né, fazer upgrade. Já dá uma olhada aqui na descrição porque a gente vai fazer uns extras aí pra ajudar vocês também. E claro, não esquece de deixar aqui na descrição algum headset que você gosta bastante e quer compartilhar com o pessoal. Que quem sabe ele não faz upgrade com a sua recomendação. Então participa aqui da comunidade, deixa o comentário e também deixa o like vai. E é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero ver você no próximo vídeo porque tem mais top chegando. E até mais pessoal. E aí